Riquelme batendo falta pro Boca, sai o cruzamento, bola fechada, sarra, tira de soco O trio deu escanteio pro Grêmio, cobrança na entrada da pequena área, cabeçada pro meio, tuta divide Caranta fez a defesa, Lúcio, tome cruzamento, bola pra entrada da pequena área, olha a sobra, vamos no capricho, pegou mal na bola, o Tcheku mandou longe Riquelme, ele faz o cruzamento, a bola passa, Palermo bateu Gol! É do Boca, Palácio faz o primeiro, Palácio faz o gol do Boca Eu falava antes da cobrança, citava exatamente essa jogada O cruzamento pro Palermo com o Palácio fechando pelo meio O Grêmio parou, Palácio faz 1x0, Alex Escobar É, o que é lamentável é isso, né? Uma jogada bem manjada mesmo Mas acho que havia impedimento E havia, hein? Havia impedimento, estava adiantado o Martim Palermo É Por isso a zaga parou É, mas não pode parar, não justifica Vale a pena apertar o Dias Mas pode só falar que ele conseguiu um lindo lançamento Olha o Palácio, ele é sempre muito perigoso Bateu pro gol Tiro de meta pra Sarra O Grêmio afrouxa na marcação Toca e colocado pra fora Deixaram o Riquelme livre E olha o Carlos Eduardo Na linha de função, cruzamento Tudo Clemente Rodrigues Sai a tabela, bonito o lance Clemente Rodrigues Olha o gol do Boca Teco salva o Grêmio de forma sensacional A bola estava praticamente dentro do gol Uma linda jogada do ataque do Boca A torcida já tinha gritado gol Riquelme bate em volta pro Boca Sai o cruzamento Toque de cabeça Pra fora Olha o título da Libertadores O Boca bem ousado pro segundo tempo Jogada pela esquerda Sai o chute Sarra Faz a defesa em dois tempos A ligação direta com o ataque Não é uma boa, não Boca veio pra pressão no segundo tempo E olha É o Sandro Goiano Sandro Goiano Mais pouso Não pode, Sandro Goiano É final de Libertadores Ele recebeu um amarelo a quatro minutos No segundo tempo O Grêmio é valente O Grêmio se defende do jeito que dá O Grêmio tem um a menos Riquelme cai E aí é um perigo Dali ele é perigosíssimo Batendo falta Olha o Rodrigues Rolou pro Riquelme Soltou a bomba Gol É do Boca Riquelme faz o segundo gol do Boca Na bomboneira O Boca faz dois a zero Alexis Cobar Dessa vez não foi colocado Acabou surpreendendo A defesa do Grêmio Geralmente o Riquelme bate de primeira Essa Riquelme prende a bola Faz a virada de jogo aqui na direita Ótima bola Ledesma no cruzamento Palácio Vamos ver Essa jogada é boa Bate pro gol Lucas Lucas chutou Olha a sobra Eu falei o jogo inteiro Que o Caranta não era um goleiro confiável E barra com espaço Ele capricha no cruzamento Gabino atinou de cabeça Sobra do Boca Riquelme Passou no primeiro lance Passou no segundo Ajeitou no terceiro Bateu pro gol Saga Defende Insiste o Boca Sai o cruzamento Bola na pequena área Gol É do Boca Ledesma A bola tocada pelo Ledesma Subiu e caiu dentro do gol do Grêmio O Boca consegue o terceiro no fim da partida Era tudo que o torcedor do Grêmio não queria nesse momento Três pro Boca Zero pro Grêmio A bomboneira pulsa E agora o Grêmio fica em situação muito delicada pro jogo de volta